Olá, meninas e meninos! Eu sou a Bel e hoje eu vim experimentar mais looks da Xenxinxon Enfim, gente, como vocês queiram chamar, então já deixe o seu like, se inscreva no canal E hoje tem muita coisa, aquela primeira compra que eu fiz foi pra teste Pra ver se os tamanhos vinham certos, pra ver se o material, se a qualidade é boa E a gente gostou bastante, né mãe? E veio tudo direitinho e tal Daí a gente fez uma comprinha maior, eu tô muito ansiosa e tem muita coisa, então eu vou parar de enrolar Então, gente, vamos lá! Primeiro, tô ansiosa pra experimentar A gente tá cheia de sacolinha, tá? Muitas sacolas A gente tem uma empresa de sacolinha, então vamos lá Primeiro look, gente, esse aqui é muito lindo, esse vestido Ele é de lastex e mangas bufantes E a gente não tava querendo muito, tipo um vestido assim, bem buraquinho Cada vídeo você tá dando uma indireta diferente, mãe Sim! Bel ficou a própria N com I Total do Gilbert Todo mundo shippando aí Para! Todo mundo dizendo que shippa Para! Tá, gente, esse vestido, ele é muito lindo, ó Ele é super confortável, o material é muito bom, é aquele que não é uma rota, né mãe? É A estampa dele é muito bonita, então vamos experimentar Gente, olha, gente, ele é muito lindo E ele é muito delicado, ele é muito fofo Esse aqui é o tamanho qual, mãe? P, porque não tinha um XS Ah, XS É o que eu costumo usar, gente Então, a manga bufante aqui, ó Tem um elástico aqui, ó, tá vendo? Só que esse elástico, ele não gruda em mim Ele fica soltinho Mas aqui um tempo dá, né? Porque o meu braço é bem fino, gente Mas, ó, ficou... Não teve problema, ficou muito lindo E, gente, nós estamos pensando aqui Se esse vídeo tiver bastante like Eu e a mamãe vamos fazer um vídeo experimentando as roupas uma da outra Começar com esse vestido aí, hein? Ah, então, mas não é roupa normal As roupas da Shem Sim, sim É, a mamãe comprou as roupas dela, eu comprei as minhas Aí a mamãe vai experimentar as minhas e eu as delas Talvez fique um pouco larga em mim, um pouco apertada Igual, porque tem roupa que a gente usa igual, né? É A mesma Tem uma blusa coloridinha que eu e a mamãe, a gente usou a mesma Então, tem algumas roupas que a gente já divide Não sei no que vai dar Então, vocês da Shem, como vão ficar É Então, próxima Não! Ah, não acredito! Gente, aí eu vou explicar a história pra vocês Não, não Gente, esse moletom Aí eu vou provar ele e depois eu falo Pronto, gente, eu amei Eu acho esse multicolorido dele muito lindo E foi assim, eu sempre quis esse moletom Mas eu nunca achava lugar nenhum pra vender Daí eu achei ele, eu achei muito lindo O material é bem fininho, gente, ó Eu achava que seria um pouco mais moletom Mais fofo Mas até que é bom Porque como aqui não faz muito frio E tem capuz Ai, gente, é muito lindo Esse é XS Ou X? XS É, é XS, gente Acho que você falou que o S também ficaria bom Ficaria bom, né? Mas ficou ótimo, gente Ficou bem, ó, do tamanho certo Ficaria um pouquinho maior, ficaria bom também Ele é muito lindo Eu tô apaixonada Mas tá muito calor Então, próxima roupa Ai, eu tava muito ansiosa pra essa, gente Também, é muito linda Vem com saco dentro Ah, amei Aqui tem um cinto, gente E é um conjunto É muito lindo Porque eu amo conjunto Nós aqui em casa amamos conjunto Por quê? Não precisa ficar escolhendo short pra combinar e tals Ó, essa blusinha Que aí já vem a sainha com a blusinha Combinando, né? Mãe, é da Nina, não? Não, Bel, é seu Acho que tá pequeno Doze Vamos experimentar Gente, eu tô muito apaixonada Eu achei muito lindo esse conjuntinho, ó Esse aqui é o cintinho Da mesma cor Ele é muito lindo E eu achei que ia ficar pequeno Mas não ficou pequeno E ele é bem arrumadinho Bem, sabe? Dá pra ir pro shopping Dá pra viajar, assim Tem elástico na cintura, né? Tem, ó, gente Tá ótimo Com elástico Aí já é mais Tem esses botões Mas vem o botão extra também Gente, tá um pouco amarrotado Porque acabou de chegar Mas ele é bem lindo, ó Eu amei Demais Aprovado Próximo Vamos abrir Ai, eu fecho Ah, não Abri Gente Ai, que lindo E eu acho que vai ficar curto, mãe Esse é mais curtinho O modelo, Bel Gente, é parecido com aquele Mais ou menos Ele também é de lastex Tem as mangas Só que tem esses fios aqui E o modelo dele é um pouco diferente Eu tô achando que vai ficar curto Mas o modelo dele é pra ser mais curtinho Não, mas eu tô achando que vai ficar curto pra mim, entendeu? Não, esse é o curto O outro é o midi Então, mas eu acho que esse não vai ficar bom pra mim Vamos ver Eu acho que vai Vamos ver Gente, eu achei que ficou muito bom Ficou ótimo Ele é bem fadinha, sabe? Ele é muito perfeitinho A cor dele A estampa É muito linda Tem vários lacinhos, gente Eu achava que era parecido com aquele laranja Só que ele é bem diferente, gente Aqui tá bem certinho, ó A manga, a bufante E eu amei muito, gente Próximo Vamos ver Um short, gente Ai, ele Nossa, eu tava muito ansiosa, gente Ele é muito lindo É um short jean cheio de margaridas, de flores Ai, ele é muito lindo Vamos ver aqui E essa blusinha também, gente Eu tava muito ansiosa Será que vai ficar boa? Ele é muito linda, gente Olha isso Linda, né? Cheio É manga bufante Ela é muito cinderela Muito linda E esse azul, né? É Vamos experimentar O que que eu faço? Eu vou jogar Eu vou pular Gente, então O vestido Só pra... Eu não falei Eu esqueci O vestido é S, gente E agora eu vou falar nesse look Primeiro short Ele não tem como ajustar E ele ficou largo, gente Ele tá muito larguinho, ó Tá sambando E... Puxa pra cima, Bel E puxa pro lado, assim Pra o pessoal ver Olha lá, gente Dá duas, Bel Tá... Ai, meu Deus Esse cabelo Gente, ele tá muito larguinho E eu tinha gostado muito dele Mas aí eu uso um sim Um tô, sei lá Prende Eu acho que nem... Nem assim Porque tá lá embaixo Tá atrás, Bel É Esse é... Tá um sapo em mim Esse é o S, né? É, é o S Você é XS Sou XS Olha, e essa blusa, gente Então... Eu tinha mais expectativa Eu achei que ela ficou muito apertada E como eu já disse também Eu não gosto muito de cropped, gente Eu não gosto Então ela ficou mais curta do que eu esperava Eu achava que ela, tipo, ia ficar... E as mangas... Mas também é, porque o short tá lá embaixo É, se eu usar um short mais alto Gente, aí não vai aparecer muito... Ah, não vai ficar tão cropped Eu achei ela bem apertada O elástico dela eu não achei muito bom, gente Enfim... Ah, enfim Mas eu gostei, gente Eu vou usar, com certeza, ó Ela é bem... Ela é bem bonita Bem delicada também Mas então vamos pro próximo look Vamos ver se a gente tem mais sorte Gente, eu coloquei outro short Foi até o da outra vez Da Shein E olha como fica diferente Daí também a pessoa pode usar De acordo com o que ela gosta mais, né Eu prefiro assim Menos curtinho Então eu consegui ajustar E ficou melhor, gente Então vamos pro próximo O que é isso? É outro short Ai, gente Ele é muito lindo Tô muito feliz Olha isso Ele é, tipo... Parece que jogaram tinta Não é um tie-dye Exatamente Mas olha Ele é branco Eu não tenho nenhum short branco Ele tem esses detalhes aqui, ó, gente Muito lindo E ele é... S Vai ficar grande Ai, meu Deus Por que a gente não vai? É, porque quando você vai comprando mais coisas Tem mais chance de vir errar Tipo, vir mais ou menos E tem peças que não tem o XS Eu te falei isso Mas a Bel gostou tanto e quis comprar Ai, meu Deus Vamos experimentar, gente? Eu tô nervosa Vamos lá Um, dois, três e... Gente! Pânico Ficou largo, gente Ele... Nossa, o material é bom Ele é tipo um jeans, né? E é bem bonito Só que... Olha isso, gente Olha Tá largo É Mas dá pra usar, mãe E eles não tem ajuste Por dentro É, não tem Como tem uns shorts Que vem com aquele lasquetezinho por dentro Mas não tem Com o botão, né? Ó Tá parecendo um... Mas dá pra usar, mãe Não dá? É, daqui uns tempos, anos E a blusa, gente Ela é S Mas eu não sei Eu achei que ela ficou meio... Ficou meio justinha, né? Porque também quando a gente olha no site A gente acha que vai ser uma coisa Ficou bonitinho com esse shorts É, ficou Mas agora, gente Vamos pro tú Que eu tô ficando com medo, mãe Eu tô ficando com medo Porque tá vindo as coisas Não tá vindo certinho E a outra vez foi tão acertado, gente Vocês têm que ver o outro vídeo Foi, tipo, muito acertado Ai, essa blusinha, gente Ele é muito linda Eu queria comprar um casaco Só que eu falei Já comprei um casaco Daí eu comprei essa blusinha Que eu tava querendo muito É, tipo, pretinha Com bola E eu acho que eu vou gostar Então, vamos experimentar Gente Eu gostei bastante O material é bem fininho Ele não amarrota também E eu achei a blusa bem Tipo, dá pra usar em várias ocasiões, né? Bem... Clã Clã É bem usável Eu acho que ela é S, gente E ficou boa Ficou boa A manga É um estilo Tipo, não é uma blusa assim Mas é um estilo bem bonitinho Eu gostei bastante, gente O que vocês acharam? Eu gostei Achei fofa Ficou, né? Ficou boa Próxima Uh! Ó, peguei com uma mão só Ai, gente Ai, gente Eu não acredito Tava muito ansiosa Pra essa blusa Nossa, o material dela É muito gostoso Gente, é muito, muito linda O material é muito bom Califórnia Enfim Eu amei ela Então vamos experimentar Gente, ela é uma blusa Normal Mas é muito bonitinha Também não tem muita coisa pra falar Califórnia Bem fofa E tem uma surpresinha Pra essa blusa O que vocês imaginam? Não sei se vocês vão adivinhar Mas vamos lá É igual, gente É igual Vamos abrir, vamos abrir Ai, meu Deus Ó, isso aqui é uma embalagem bem boa E a capinha é muito boa O material dela, gente Pronto, gente Então começou Nossa, coube direitinho Ai, que bom Olha, ele experimentou Eu amei E eu comprei mais capinhas Só que eu só vou mostrar Em outro vídeo individual De capinha De acessório Então Aguardem E deixem bastante like Pra fazer, gente E eu amei demais Nossa, ficou perfeito Olha, a gente tá igual Best friends Mais que amigos Best friends Próxima Vamos ver Deixa eu ver Ai, gente Que lindo É tipo um suspensório Olha É um jack Deixa eu ver o tamanho, gente 11,12 O tamanho Que a gente viu Que ia ficar bom em mim E olha É tipo um suspensório Mas é soltinho Tá vendo? Tipo um short Bem larguinho E tem suspensório Posso pôr com essa blusa mesmo? Acho que vai ficar bonito Gente, vamos lá Ai, eu amei Eu sempre quis um suspensório Então vamos ver como fica Gente Estou pequeno Ah, a blusa é XS Eu sempre esqueço A blusa é XS Isso aqui É XS É 11,12 Já disse E, ó Tem um lacinho Muito lindo E afins O suspensório Mas ele tá Apertado, gente Eu não sei Porque eu já comprei Na seção 11,12 E ficou perfeito Só que também Acho que eu comprei blusa Não lembro Mas aí Já que eu comprei isso aqui Depende muito, né, gente? Então isso aqui Não serviu muito bem Foi isso aqui, olha, Bel É, foi esse daí Foi o blusão Vai ver no outro vídeo Aqui Ah Não dá spoiler Mas mostra aí Ficou ótimo, gente Ficou ótimo Olha, gente Aqui, 11,12, ó E ficou ótimo Ficou ótimo Daí isso aqui Aí a gente Hum Eu posso comprar Mais coisas 11,12 Se eu gostar das coisas Mas, enfim Mas dá pra usar Dá pra usar? É Dá, dá Tá confortável Tá, tá bom Ah, então Vira atrás É Tá feio? Ou, tipo Dá pra usar o ar Que só vai olhar Tá com coisa apertada Tipo Tá com coisa que não é A pressão do tamanho O que você acha, mãe? Não sei Tô tão confusa, gente Se não tiver incomodando Não tá incomodando Deixa Ah, mas eu tive uma ideia também Eu acho que ficou bom, gente Eu gostei Porque a alça tá apertando, não é? É A gente pode tirar a alça E você usar um shortinho Ah, mas é porque isso aqui Que dá o estilo É, mas é melhor do que não usar Abaixa as alças Aí abaixa o shortinho Põe pra dentro É um shortinho bonitinho, olha É, gente, muito lindo Ó, gente Aí não fica sem uso, né? Ficou lindo, Bel Esse short É Transformando Só esconder essas alças Tá salvo o look, ó Gente, as alças estão aqui dentro Não atrapalham em nada O short tá com elástico, ó Tanto é que, ó Tá até larguinho Fogado Sim O que atrapalhou foi a alça Foi o tamanho É, porque eu tô mais alta Que isso daqui Mas o shortinho ficou perfeito Ficou lindo Ah, gente Mãe Né? Criatividade, gente Então se alguma coisa não der Dá pra alguém Pode ajustar Fazer uma costura É Apertar, sei lá E assim, é um shortinho lindo Não desperdiça a roupa, né? Então vamos pro próximo Que tá ficando grande esse vídeo Porque tem muita coisa Ai, gente, não Eu tô ansiosa pra tudo, né? Não é possível isso Mas olha isso Porque tudo que eu comprei também Eram coisas que me chamam atenção, né, gente? Então, calça de moletom Tava querendo há muito, muito tempo Acho muito, sabe? Muito Enfim Eu achei, olha Assim, uns é bem comumzinha mesmo Não tem nada Mas eu queria muito Aqui, ó Também tem um elastiquinho E o tamanho dela É XS Vai ficar boa Vamos experimentar Gente, não Nossa, o material é bom demais, mãe Por dentro Tem uns pelinhos, gente Que eu achei de muita boa qualidade Sério É moletom mesmo E... Cadê o bo... O bo... Colocou o contrário? Coloquei... Essa é a frente Aqui, os bolsos Vê, a etiqueta tá pra onde? Ué, cadê a etiqueta? A etiqueta tá aqui atrás, mãe Então é esse mesmo, velho Ai... O bolso dele não deve ser assim O bolso é pra... Ah, mãe Acho que tem pros dois... Ah, gente Enfim Bolso é reto É um bolso reto Não é pra frente Mas é muito confortável O elástico aqui é muito confortável mesmo Sério É bem básica, né, gente? É bem basiquinha mesmo Mas... Um pouquinho grande Eu amei Vale super a pena Se você quer uma calça de moletom Ficou um pouquinho grande, né, Bel? Ah, mas acho que dá pra... Eu queria larguinho assim É... Aqui tá... É... Agora que eu percebi, gente A gente tá... Põe pra baixo, ó Tá embolando Mas eu acho que você pode virar pra dentro Tenta Né? Assim? É Ou então... Tá glomerando, né? Muito pano É, ou pode cortar E fazer... É, mandar colocar o elástico de novo É, gente Acho que vai ter que dar uma ajustadinha Porque tá... Tá bem larguinho A gente tá tendo problema com tá largo, né, mãe? É Ah, mas acho que dá pra usar sim Próxima! Uou! Vamos abrir E essa blusa aqui é incrível, né? Eu não preciso falar nada Olha isso Tá escrito sleep Que significa dormir em inglês Eu acho que aqui... Eu não sei E o L, ele tá deitado E tem uma pessoa unha dormindo É incrível É genial essa blusa, gente Genial Acho ela muito fofinha Eu não sei se o material é muito bom É bem fino, né? Pouco transparente Não sei Ah, mas gente Eu amei a... A... A comédia dela Achei super incrível, gente E com essa calça não combina, né? Eu acho Não sei Ela tá bem larguinha Tá bem boa Então... Não tem muito o que falar, gente Vamos pra próxima Essa blusa aqui é minha favorita, gente Olha isso, gente É a Mona Lisa Fazendo isso aqui Que é a pose que eu mais uso Eu amo essa pose, gente Não, mãe É genial, né? Não Olha isso É a Mona Lisa, gente A Mona Lisa Fazendo assim Eu amei E essa aqui é S Ela é S Ficou bem boa, né? Ficou bem... E essa daqui que eu tava, gente Ela é XS Então... Ai... Não Eu amei, gente Cadê? Vou fazer a mesma pose dela É uma blusa bem meme, né? Bem... Eu amo meme Então vamos pra próxima Ah, não acredito Gente, gente, gente É essa daqui Nossa, ela é muito linda, gente Eu queria muito uma blusa Tem esses anjinhos aqui Eu também queria muito uma Que tem só a manga colorida Tinha várias cores Eu resolvi comprar essa cinza E, gente Eu percebi uma coisa Que a Millie Bum Brown Que faz a Eleven Street Things Ela também tem uma roupa igual a essa Tem um vídeo dela Com essa mesma roupa Eu acho que a cor é igual, gente E eu fiquei Nossa, que coincidência aqui Então eu vou pôr Gente, e se eu não me engano Ela também tava com uma calça de moletom, mãe É Eu vou pôr uma foto aí pra vocês Um print, enfim E é muito linda, né? Linda Esses anjinhos Muito fofinho A manga Eu amei Tem mais? Tem mais coisa? Gente Tem Ai, meu Deus Tem que fofinho aí, gente Guaraná Maratona Pelo menos a gente não vai dividir em duas partes, né? Deixa eu ver É XS Ai, é o macaquinho, gente Uma das minhas peças de roupa favoritas Sabe com quem eu aprendi a gostar de macaquinho? Com a mamãe Eu aprendi a gostar de macaquinho com ela Porque a mamãe sempre foi muito fã, né? De macaquinho, macacão Eu acho muito prática Essa blusinha, gente Eu comprei pra usar por baixo Tanto de macaquinho, macacão Tanto dessas roupas que tem que usar uma blusinha branca por baixo E eu acho que vai ficar bonitinho, gente Então vamos lá, gente Um, dois, três e... Gente, essa blusinha aqui passada Ela é S Aqui eu tô embaixo também é S Ela tava muito baratinha, né? Tipo, R$26 Eu nem lembro A gente põe pra isso aí Daí a gente aproveitou pra poder comprar E usar por debaixo das coisas E a... Ah, lindo, né? É um detalhezinho que tem aqui na gola, gente E, ó, o macaquinho Eu simplesmente amei Ficou de um tamanho muito bom Dá pra ajustar aqui na alça Eu achei que a blusinha combinou muito Parece conjunto, gente Foi bem acertado Os bolsinhos É uma coisa muito confortável Que dá pra você usar, assim Pra passear Pra ir pra vários lugares Ficou muito bom Ficou lindinho Eu amei, gente Uma das minhas peças favoritas de roupa Então é uma coisa bem acertada Eu tô muito feliz E tá acabando as coisas Finalmente Gente, eu tenho roupa Porque aqui em casa As roupas duram muito tempo Eu tenho roupa Desde, tipo, de quando eu tinha 8 anos de idade Né, mãe? E todos nós A Nina tem roupa de quando ela tinha 2 anos Você tem roupa antiga também E tem roupa de 15 anos atrás, gente Quando eu era bebê ainda A gente aproveita demais roupa Eu acho que eu vou ficar um bastante tempo sem comprar roupa A gente não liga nem um pouco pra essa coisa de repetir roupa E de moda também É, moda da vez A gente usa o que a gente gosta E a gente usa Enquanto a roupa estiver boa A gente tá usando, né? Sim, gente E eu acho que... E quando a gente gosta, não tira do corpo Nós estamos comprando mesmo porque a gente ficou animado Com a Shelly Eu também estava precisando É, a gente já estava precisando Vamos ver Vamos ver Estava conversando Me distraí Gente, esse blusão aqui Eu comprei um no outro vídeo É tipo um vestido barra blusão E, nossa, eu amei, gente Ele é preto Dá pra usar com cinto Dá pra usar com o short por baixo, né? E muito lindo Tá escrito Dreamer, gente Que significa sonhadora Todo dia eu falo pra mamãe que eu tenho um sonho novo Eu gosto muito de sonhar, gente Então... É uma menina de muitos sonhos, gente Mas a gente tem que sonhar mesmo, né? E eu acredito nos sonhos, é, gente Sonhar é uma coisa muito boa Enfim Gente, eu achei que ficou... Achei que ficou ótimo E eu vou usar como vestido ilusão, né, gente? Eu tô com o macaquinho mesmo aqui por baixo Eu vou usar um shortinho Pra ficar mais confortável Mas dá pra usar como vestido também Vem! Ah, gente, que lindo! Tá escrito Be Happy Tipo, seja feliz A linda tá assim... Vamos colocar pra você assim, nininha Gente, é bem parecido, né, mãe? É A letra muda um pouco o que tá escrito, mas... É Ai, eu amei, gente É um vestidinho, né? Tá até maior que o meu outro blusão E eu tava querendo muito blusão E vamos acelerar um pouquinho Próxima coisa... Uh! Chapéu! O saco já veio saindo Dois chapéus, gente Tava escrito que era masculino Mas tinha um monte de menina nas fotos Então eu não liguei de comprar Eles são muito bonitos E tem escrito 58 aqui Mas é tamanho único, gente Ó, vou vestir aqui eles pra vocês Eu tava querendo chapéu, é bem, sabe? Indy Enfim E... Tá bom assim, gente? Olha, você pode, tipo, dobrar Ou deixar assim mesmo Mas fica um pouco largo Um pouquinho só Mas enfim Eu tenho que ajustar depois direitinho Como eu vou usar Mas eu amei os chapéus A produção já disse que vai usar também Né, pai? Ele tá longe, não vai ouvir Ó, calma Ó, tá bem bonitinho, né? Tá linda Caminha É pra tirar umas fotos bem bonitas E a última roupa Aleluia, né, gente? Aleluia Aleluia, Senhor Essa daqui que eu queria muito Eu acho incrível, gente Tem uma vibe muito filme, assim Americano, não sei explicar Mas é uma coisa muito fofinho E essa estampa aqui Essa estampa aqui, gente Sério, é muito Com certeza vocês já viram, sabe? Em algum filme E eu vou colocar aqui por cima mesmo Ih, eu queria usar a blusinha branca, não sei Mas... Olha isso É muito bonitinho Talvez tenha ficado Ficou bonitinho, Bel? Ficou? Ficou parecendo uma sainha preta Com a blusinha preta E o... Ficou, não ficou? Ficou bonitinho Ficou lindo Tô com três roupas, gente Tô com três roupas, gente O macaquinho O lusão Daqui a pouco eu faço mais uma Mas combinou Ficou lindo Isso aqui é muito fofinho Juro Eu amei, gente Eu achei super estiloso Então, acabamos por aqui Cheio de sacola no chão Com roupa, papel em todo o quarto Mas a mamãe dobrou tudo pra mim Obrigado, mãe De nada Eu sou fofa, não sou? Muito fofa Muito saco Mas a gente vai guardar tudo E reutilizar com certeza Então foi isso, gente Espero que vocês tenham gostado Fiquem atentos aí Que a gente vai mostrar os acessórios Mamãe já mostrou roupa da Shen Nina Só falta o papai mesmo, né? Vamos ver se rola Então foi isso Beijinho doce Tchau, tchau